E aí pessoal, vamos falar hoje sobre o Congresso Nacional, sobre a composição do Congresso e as suas atribuições dentro aí já do Poder Legislativo, conforme nós conversamos aí no último encontro. Antes é bom a gente lembrar que o nosso sistema legislativo federal, ele é bicameral. Ele possui uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa. A Câmara Baixa, chamada de Câmara dos Deputados, composta por representantes da população, representantes do povo, e a Câmara Alta, que é o Senado da República, composta por representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal. Então, nem todos os países detêm um sistema bicameral. Alguns países europeus, por exemplo, detêm um sistema unicameral. O nosso sistema segue o modelo norte-americano, que também dispõe de uma Câmara e de um Senado. E as competências do Congresso Nacional, que reúne justamente tanto a Câmara como o Senado, estão dispostas nos artigos 48 e 49 da Carta da República. Por que estão divididas? Porque as competências do artigo 48 são competências legais, ou seja, onde há iniciativa de lei, seja do presidente, seja do legislativo, em que deve haver a sanção ou veto presidencial dessa norma deliberada no âmbito do Congresso. E as competências do artigo 49 são aquelas chamadas competências exclusivas, exercidas por meio de decreto legislativo, em que não há a interveniência do Poder Executivo. Não há sanção nem veto do presidente da República, justamente porque o decreto legislativo é um ato normativo autônomo de primeira linha, de primeiro grau, que dispensa a interveniência do Poder Legislativo. Bom, então nós temos aqui no artigo 44 o seguinte, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso, que se compõe da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura, então o que é a legislatura? É o período de mandato de um deputado federal, tem a duração de quatro anos. Lembrando que a legislatura do senador, o senador tem duas legislaturas de oito anos. Então duas legislaturas de quatro anos resultando em oito anos. Então o período da legislatura é sempre de quatro anos, que corresponde ao mandato de um deputado federal. Bom, então, como eu falei para vocês, a Câmara compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Então, sistema proporcional lá do artigo 45 é aquele em que o voto vai para a legenda, para o partido, para o bloco, a gremiação partidária e não para o candidato. Então, nas eleições de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, você se utiliza do sistema proporcional. E aí é um cálculo que é feito para, cálculo do coeficiente eleitoral, para ver como é que são distribuídos esses votos entre os diversos candidatos que compõem aquela legenda. A gente não vai estudar isso aqui porque isso é matéria mais de técnica legislativa ou do próprio regimento de cada uma das casas. Lembrando que você tem o regimento da Câmara, o regimento do Senado e o regimento do próprio Congresso Nacional, chamado regimento comum. Então, quando a Constituição fala na forma do regimento comum, ela está se referindo ao regimento do Congresso. Quando a Constituição fala, principalmente lá na parte orçamentária, no artigo 166, na forma regimental, ela está se referindo ao regimento da Câmara e do Senado. Bom, então se deputados federais, deputados distritais, estaduais e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, os demais, senadores, presidente da República, prefeitos e governadores são eleitos pelo chamado sistema majoritário, que é o que considera o número de votos válidos, ou seja, excluídos os votos em branco e nulos, ofertados ao candidato registrado pelo partido. Aqui se valoriza o candidato e não a legenda. Então, você vai lá no artigo 46 da Constituição, o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, o Senado utiliza o princípio majoritário, em que o voto vai para o candidato. Câmara dos Deputados utiliza o sistema proporcional e que o voto vai para o partido. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de oito anos. A renovação desses mandatos é feita alternadamente por dois terços e um terço. Então, em uma eleição você vota em dois senadores e em outra eleição você vota em um senador. Além disso, a representação de cada Estado alternadamente por um e dois terços, cada senador será eleito com dois suplentes. Ok? Dois suplentes. É bom a gente voltar um pouquinho também lá no artigo 45 da Constituição, o parágrafo primeiro, que ele fala o seguinte, o número total de deputados, bem como a representação de cada Estado, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população de cada Estado, fazendo-se os ajustes no ano anterior à eleição para que nenhuma unidade da Federação tenha menos de oito e nem mais de setenta deputados. Ok? Bom, agora vamos fazer a divisão do sistema majoritário. O sistema majoritário se divide em majoritário simples e majoritário absoluto. Vamos falar do majoritário absoluto primeiro, que é o mais conhecido. Ela exige a maioria absoluta de votos para eleger o candidato em primeiro turno. Então, para eleger o candidato em primeiro turno, presidente da República, senador e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, presidente da República, senador, governador e prefeitos de grandes municípios com mais de 200 mil eleitores, você se utiliza do sistema majoritário absoluto, cujo modelo está lá no artigo 77, que trata da eleição para presidente da República. Então, esse modelo é o que é seguido, tanto pelo presidente, pelos senadores, governadores e prefeitos de grandes municípios. Simultaneamente, presidente e vice, primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, no segundo turno, se houver segundo turno. Ou seja, se o primeiro candidato, se o primeiro colocado alcançar a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um dos votos válidos, ele já é eleito em primeiro turno. Se ele não alcançar essa maioria absoluta, aí nós teremos um segundo turno, com os dois candidatos mais votados, no último domingo de outubro. Ok? Então, essas regras estão no artigo 77, parágrafo primeiro, segundo e terceiro. Certo? Bom, voltando aqui então. E o majoritário simples considera o número de votos válidos ofertado ao candidato registrado pelo partido político, valorizando-se o candidato e não a negenda. Então, você tem, por exemplo, no artigo 29, inciso 2, 29, inciso 2, o exemplo da eleição majoritária simples, em que vale, bom, município regerciar por lei orgânica, inciso 2, eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77 nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, municípios pequenos com menos de 200 mil eleitores, aplica-se o sistema majoritário simples, em que você elege o candidato que obteve a maioria simples de votos, não precisa da maioria absoluta. Todos os outros cargos que utilizam o sistema majoritário, prefeitos de municípios com acima de 200 mil eleitores, governadores, senadores e presidentes da república e vice, utilizam o sistema majoritário absoluto. Só os municípios com menos de 200 mil eleitores é que utilizam o sistema majoritário simples. Beleza? Vamos continuar aqui. Legislatura. Falamos aqui, cada legislatura tem a duração de 4 anos, falamos da composição da Câmara dos Deputados, pelo sistema proporcional, do Senado da República, pelo sistema majoritário, cada senador será eleito com dois suplentes, a renovação feita de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. E aí, é importante a gente tratar aqui da questão da infidelidade partidária. O que é isso? O deputado ou senador que abre mão, que sai da sua legenda, que sai do partido, para adentrar em outro partido, para criar uma nova legenda, existem uma série de regras que foram aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que no caso da eleição proporcional, em que você vota na legenda e não no candidato, ah, mas quando eu voto lá na eleição, eu voto no candidato tal, ok. Mas os votos são computados primeiramente na legenda, depois é feito o cálculo do quociente eleitoral e esses votos são distribuídos entre os candidatos. Nesse caso, o mandato pertence ao partido e não ao deputado ou senador. Então, se a saída do partido foi por justa causa, exemplo de justa causa, o partido votou contra o programa, então eu entrei naquele partido porque eu pensei que ele tinha uma linha liberal assim ou uma linha social democrata assado, então ele começou a votar, começou a se encaminhar de uma maneira oposta àquela a qual eu defendia, então ele tem o direito de não estar atendido, os estatutos do partido não estão sendo atendidos pelos seus integrantes, o deputado ou senador pode dizer não, não quero mais ficar nesse partido, por justa causa ele não perde o mandato, não perde o mandato, mas o cargo pertence ao partido. Então, veja bem, o que o STF decidiu? Não se aplica aos cargos do sistema majoritário, prefeito, governador, a regra de perda do mandato em favor do partido por infidelidade partidária, referente aos cargos do sistema proporcional, que eu falei para vocês, vereadores, deputados, distritais e federais. O partido de origem titulariza o mandato, então, se não houver justa causa, então o parlamentar perde o cargo, ele pode perder o cargo. E esse cargo permanece com a legenda, isso é importante justamente para fins de cálculo do quociente eleitoral. Então o candidato, ele permanece com a legenda, o deputado ao senador que se desfiliou do partido sem justa causa, perde o mandato. Ele tem que comprovar a justa causa, que aí ele não perde o mandato. Ok? No caso do sistema majoritário, não se aplica essa regra. Não se aplica essa regra em favor do partido. Então, o parlamentar, o caso, o senador, eleito pelo sistema majoritário, ele permanece com o cargo. Não há essa perda, essa perda do cargo em favor do partido. Isso foi decidido na ADI 5081, do ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de maio de 2015. Ok? Então, lembrando, sistema majoritário, presidente da república, vice-senador, não perde o cargo em favor do partido político. O parlamentar permanece com o cargo, mesmo tendo saído. No caso do sistema proporcional, tem que se verificar se houve justa causa ou não. Se houve justa causa, ele permanece com o seu mandato, leva para o outro partido para o qual ele se direcionou. Se não houve justa causa, ele simplesmente se desfiliou, quebrando um vínculo firmado lá atrás. Ele não comprovou que as votações, ou com o encaminhamento, ou que as atitudes do partido estão incompatíveis com os seus estatutos. Ele não comprovou isso. Ele perde o mandato. E o mandato vai e fica com a legenda. Ok? Esse cargo fica com a legenda, que aí poderá colocar no lugar um outro parlamentar. Muito bem? Muito bem. Coros de deliberação. Então, salvo disposição constitucional e contrária, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Então, quando a Constituição fala maioria de votos, ela está falando em maioria simples. Quando a Constituição fala em maioria de votos, está falando em maioria simples. Que é a regra. Essa é a regra. Presente a maioria absoluta dos membros. Quando a Constituição quer definir um quórum diferente, três quintos dos senadores ou dos deputados, por exemplo, para votar emenda à Constituição, artigo 60, parágrafo 2º, ou maioria absoluta, ou um outro quórum diferenciado, a Constituição sempre irá dizer isso especificamente, explicitamente. A regra, em geral, é a regra do artigo 47, as deliberações das casas de suas comissões serão tomadas pela maioria simples dos votos. Então, eu montei esse mapa mental aqui para você, para você identificar os quórums diferenciados que a Constituição estabelece. Então, por exemplo, eu falei para vocês, a revisão da Constituição Federal em sessão unicameral da Câmara e do Senado, cinco anos após a promulgação, prevista lá no ato das disposições constitucionais transitórias, necessidade de maioria absoluta. Tudo isso aqui é maioria absoluta. Operação de crédito que exceda as receitas de capital aprovada pelo Congresso Nacional com a finalidade de incluir créditos suplementares e especiais com finalidade precisa, lá do artigo 167.3. Iniciativa de resolução do Senado da República para resolver conflito envolvendo imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, também maioria absoluta. Resolução do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS interestadual. Autorização para estado de sítio pelo Congresso, aprovação do estado de defesa, aprovação dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, e também dos membros do Conselho Nacional de Justiça. Então, todas essas, e aí eu listei para vocês, remoção por interesse público de membro do Ministério Público, artigo 128, aprovação e destituição do Procurador-Geral da República pelo Senado, também exige maioria absoluta. Então, esses quóruns aqui, todas essas, a Constituição expressa, ela é explícita quando ela quer estabelecer que o quórum seja de maioria absoluta. Então, tem todos os exemplos aqui. Um outro mapa mental, eu coloquei para você, outros quóruns constitucionais. Por exemplo, 3 quintos. Lembra do artigo 5º, parágrafo 3º? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada casa, em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos senadores e dos deputados, serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa é a mesma regra que existe lá no artigo 60, parágrafo 2º, para aprovação das emendas à Constituição. Só que o artigo 5º, parágrafo 3º, fala dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, nós temos dois tratados hoje, que é o tratado, que é a Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, e a Convenção de Marrakech sobre Pessoas Cegas. Então, esses dois tratados foram aprovados na forma das emendas. Dois turnos em cada casa, por 3 quintos dos parlamentares de cada casa. É um quórum específico na Constituição. Lei Orgânica Municipal e do DF, aprovação também por 3 quintos dos vereadores, no caso do DF, dos deputados distritais. Esse aqui, no caso, são dois terços. Então, dois terços. Representação do Estado no DF, no Senado Federal, alternadamente, papapá, do artigo 46, parágrafo 2º. Exatamente. Fala por um terço e dois terços. Quando a Câmara dos Deputados autoriza o processo contra o Presidente da República, vice e seus ministros. O artigo 51, inciso 1, também por dois terços dos deputados. A condenação do Presidente da República, do vice, ministros, comandantes da Marinha, do Exército da Aeronáutica, por crimes de responsabilidade. E nos crimes conexos, o artigo 52, parágrafo 1, também por dois terços dos senadores. Então, sempre, imunidades parlamentares, a suspensão das imunidades parlamentares durante o estado de sítio, também somente pode ser feita por dois terços dos membros do Congresso Nacional. Artigo 53, parágrafo 8. E aí você tem várias outras opções. Também há o quórum de um terço. Criação de comissão parlamentar de inquérito pela Câmara, pelo Senado ou pelo Congresso, as chamadas comissões parlamentares, mistas de inquérito. CPMI, sem também por um terço. Iniciativa mínima, da Câmara e do Senado para proposta de emenda à Constituição. Um terço dos senadores ou um terço dos deputados. Também um quórum de um terço estabelecido na Constituição. O que mais? Resolução para alíquota de ICMS interestadual ou de exportação. Pode ser de iniciativa do presidente ou de um terço dos senadores. Também iniciativa de um terço dos senadores para uma alíquota mínima de ICMS. E a renovação da concessão e permissão de radiodifusão de som e imagem pelo Congresso Nacional. Essa renovação só pode ser feita por dois quintos dos membros da Câmara e do Senado. prevista lá na Constituição da República. Tranquilo até aqui? Então, rememorando, Câmara dos Deputados, sistema proporcional, Senado, sistema majoritário, votação, alternadamente, renovando por dois terços e um terço. Cada Estado, Distrito Federal, tem três senadores com dois suplentes. número de deputados em cada Estado e no Distrito Federal será estabelecido em lei complementar, não podendo ser menor do que oito, maior do que setenta. Tranquilo? Ótimo. Então, no próximo bloco, nós vamos estudar as competências em espécie do Congresso Nacional. Tanto na sua competência exclusiva, mediante decreto legislativo, como na sua competência legal com sanção do Presidente da República.